Porque não é possível que o presidente Jair Bolsonaro, que incentivou o dia do fogo, permaneça fingindo que nada está acontecendo na Amazônia. A figura que eu vejo do presidente Bolsonaro é aquela do Game of Thrones. Parece aquele dragão cuspindo fogo e atingiu a Amazônia. E o presidente nada, como se não fosse com ele. E agora quer culpar as ONGs. Ora, presidente Bolsonaro, coloque esse ministro Moro, que virou seu advogado, para olhar na Polícia Federal quem foram os responsáveis por fazer o dia de fogo lá no Tocantins, lá no Xingu. Eles, sim, combinaram de colocar o fogo na Amazônia. Dragão do Game of Thrones. É essa imagem que vem desse presidente Bolsonaro. É a imagem que o mundo, que a Europa, que os Estados Unidos, que o povo civilizado vê desse presidente. Vergonha nacional.